Vimos alguns músicos reis desta noite com Jorge Palma, na versão Palmas Gang. E agora é a vez dele próprio, Jorge Palma, o cantor e compositor, a solo no palco da Europa. A canção chama-se Frágil. A canção chama-se Frágil. Eu sou ninguém frágil, sinto-me frágil, faz-me um sinal qualquer se me veres falar demais. Eu às vezes embarco em conversas panais, frágil, sinto-me frágil. Frágil, esta noite estou tão frágil, frágil, já nem consigo ser ágil. Frágil, está prágil, já nem consigo ser ágil. ida A CIDADE NO BRASIL 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 Jorge Palma e frágil Há quem diga que o Jorge Palma é um artista marginal Nuno, será que em plenos anos no Brasil... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL